Durante a entrevista, o prefeito Firmino Filho assumiu compromissos com a conclusão de algumas obras. Começou falando sobre a reforma do Hospital de Urgência de Terezina. Já estamos tendo a construção desse novo pronto-atendimento, que vai ter 51 boxes individualizados para que haja um atendimento mais qualificado, mais humanizado. Nós tivemos um crescimento muito grande da demanda do serviço de urgência e emergência com a explosão da epidemia de acidentes de trânsito. Portanto, é razoável admitirmos, nesse período, não apenas um crescimento muito grande da utilização do hospital, mas também que o próprio hospital possa se reformatar. Reforma da Avenida Henriualde Carvalho. É uma obra importante, eu não tenho a menor dúvida, que vai melhorar sob maneira o fluxo daquela região. E eu acho importante que a gente possa ter uma consciência em relação às dificuldades que toda e qualquer obra numa região urbana provoca. Ela deve ficar pronta, com certeza, nesse dia agosto. Vamos, não apenas... Meio de aniversário da cidade. Mas também vamos colocar uma iluminação diferenciada. Obras de melhoria do transporte coletivo. A grande transformação do sistema só vai acontecer quando nós tivermos a reformatação do nosso sistema de transporte coletivo. Nós vamos reformatar essas avenidas e a faixa que vai ser dedicada exclusivamente para o ônibus vai ser do centro. A central ali, certo? Exato. Os ônibus vão ter as suas portas voltadas para a esquerda, assim como também os terminais de passageiros terão sua localização no centro das avenidas. Correção de problemas de drenagem da cidade. Nós estamos fazendo uma galeria que é fundamental para a Zona Leste. Uma galeria que tem quase 7 quilômetros de extensão, que foi iniciada antes do inverno, que teve que ser paralisada por conta do inverno, que vai ter sequência na seguida, no momento seguinte. Então, nós vamos ter naquela região, acredito que já para o próximo inverno, uma melhoria significativa. Nas outras regiões, nós temos desenvolvido um conjunto de projetos executivos para que nós possamos nos habilitar junto ao PAC Drenagem. Nas outras regiões, nós temos desenvolvido um conjunto de projetos executivos para que nós possamos nos habilitar junto ao PAC Drenagem. Nas outras regiões, nós temos desenvolvido um conjunto de projetos executivos para que nós possamos nos habilitar junto ao PAC Drenagem.